Então, bom dia. Mano, Ravina, empresta coragem, não é? Ravina, não empresta coragem. Então, Yasmin, tudo bem, Yasmin? Tudo bem. Ei, tia, não é Covid não. Não, é não, eu fiz o teste do negativo, tá? Só uma gripe mesmo. Eu vou só começar a fazer aqui, já colocando o nome na chamada de quem tá presente, certo? Já pra quem tá na aula. Eu tô com a gente as aulas presenciais. Como? Nem vou fazer as aulas presenciais. Pois é. Mas é necessário, viu, Adlai? Infelizmente, a gente tá numa situação muito delicada e, de fato, são normas necessárias mesmo. Que a gente permaneça assim. Mas fé que, fé e muitos cuidados que tudo vai dar certo. A gente vai voltar ao nosso, entre várias aspas, normal, né? Mas, muitos cuidados. E bebam bastante água. Yasmin Moreira. Pronto, vamos lá. Pessoal, a gente vai dar início, certo? A unidade 2 do nosso livro didático. Então, eu peço que vocês peguem o livro de vocês e coloquem na página 75, certo? Quando todos pegarem o livro e colocarem na página 75, me dê uma sinalização de que já pegou, certo? Tá bom. Já peguei. Pronto, ótimo. Certo. Tá bem, né? Oi? Tá bem, né? Sim, sim. Página 75, certo? Tá bem. Vamos lá. A gente vai ver essa parte agora, pessoal, sobre substantivo, certo? A gente vai ver os substantivos, tipos de substantivo, as classificações, as flexões dos substantivos, se é em gênero, se é em número, certo? Em grau. E mais lá na frente, a gente vai ver questões de adjetivo também. Bem, lembrando que nas nossas primeiras aulas, a gente já deu revisada na parte do primitivo e derivado concreto e abstrato, certo? Agora a gente vai rever todos eles, do comum até o abstrato, certo? Então, vamos lá. Eu vou começar aqui. Vamos lá. Página 75, tá, pessoal? Acompanhe a leitura. Vamos lá. O substantivo é a classe de palavras que nomeia os seres animados ou inanimados. Mas, como esse grupo é muito grande, está dividido em subgrupos, nos quais são reunidos os substantivos que apresentam características semelhantes, certo? Apenas para que você possa compreender como eles são organizados, apresentamos a tabela a seguir. Então, vocês estão vendo a tabela. Está dividida em três partes. Na classificação dos substantivos, a sua definição e alguns exemplos, certo? Vamos lá. O substantivo comum é aquele que vai nomear os seres de uma espécie em geral, certo? Os lugares, as ações, as qualidades, os sentimentos, certo? São os substantivos comuns. Exemplos. Peixe, país, honestidade, saudade, certo? Os substantivos comuns. Os próprios. O substantivo próprio é aquele que vai nomear um ser determinado, certo? Ele vai distinguir de outro. E é escrito sempre em letra inicial. E é sempre nomes de pessoas, certo? Nomes de lugares, como exemplo aqui. João, Fortaleza, América do Sul, certo? O coletivo, ele vai indicar um conjunto de seres ou de coisas da mesma espécie, certo? Exemplo. Bando, que é de pessoas, é de animais. Constelação, que é de estrelas, certo? Manada, que é de animais de grande porte. Cardume, que é de peixes. Certo? Vamos lá. Bom dia, Lia. Oi. Oi, tudo bem com você? Lia, eu pedi que todos pegassem o nosso livro de português e abrissem na página 75, certo? Porque a gente já vai começar a iniciar a nossa unidade 2 do livro. A gente vai ver sobre os substantivos e adjetivos. Mas a aula de hoje a gente vai focar só nos substantivos, certo? Então, coloque na página 75, por gentileza, para acompanhar a leitura. Certo? Então, vamos lá. Os substantivos simples são aqueles que são formados por só uma palavra. Cabeça, medo, Marte, blusa. Então, simples é aqueles que são compostos somente por uma palavra. Se o simples é só formado por uma palavra, o composto é formado por mais de uma palavra, certo? Exemplo, quebra-cabeça, pontapé, fim de semana, planalto, certo? E o primitivo, ele não deriva de nenhuma outra palavra, certo? E ele pode dar origem a novas outras palavras, como grito, peixe, livro, flor, certo? Essas são palavras primitivas, que dela a gente pode fazer outras palavras. A gente pode formar outras palavras, certo? Lia, por favor, me diga o seu sobrenome para eu anotar aqui na sua presença. Maia. Lia, maia, né? Certo. Pronto, vamos lá. E o derivado é justamente aqueles que é originário de outras palavras, certo? De grito, gritaria. De peixe, peixada. Merenda, merendeira. Livro, livraria. E assim vai, certo? O concreto é aquele substantivo que vai nomear seres de existência própria, né? Do mundo real ou imaginário, mas ele vai ter a sua própria existência. Exemplo, areia, manteiga, vendaval, sereia. Ah, mas sereia não é um ser imaginário? Não, mas ele é concreto, ela tem existência própria. A sereia, ela não vai precisar de nenhum outro ser para ter existência própria, certo? Bom dia, Lia Bárbara. Tudo bem? Lia, tá me ouvindo? Sim. Lia, eu pedi que todos pegassem um livro e colocassem na página 75, certo? A gente tá trabalhando a unidade 2. Ok. Pronto. Já vou colocar aqui um recado no chat para quem entrar já ver aqui, ó. Abri livro na página 75. Pronto. Já vou deixar aqui um recadinho aqui, ó. Certo? E o substantivo abstrato? É aquele que vai dar... Bom dia, Manuel. Tudo bem? Ó, é pedir que todos os alunos pegassem o seu livro, certo? E colocassem na página 75. Aqui no chat você vai ver, ó. Abrir livro na página 75, unidade 2, certo? A gente tá trabalhando sobre os substantivos. Ó. Então, se você... Então, vamos terminar aqui o abstrato. É aqueles que vai nomear seres de existência... Opa. Bom dia. Bom dia. Tudo bem? Pessoal. Eu vou pedir que vocês coloquem o nome de vocês no... O nome certinho no e-mail, certo? Porque eu não vou saber... Já que alguns não usam a sua própria foto de perfil. Mas que use pelo menos o seu nome... O seu nome certinho, certo? Pra que a gente... Pra que eu possa saber quem é o aluno. Essa... Essa aluna que entrou agora. Bibi Blocks. É o quem? Quem é essa aluna? Porque na chamada eu preciso dar o nome pro aluno. Ah, é a Bia. Certo, Bia? É... Bia, me diga seu nome completo, por gentileza, pra eu colocar aqui na chamada, certo? Onde é qual é a página mesmo? Página 75, ó. Olha aqui no nosso chatezinho. Tenta abrir o chat. Eu coloquei aqui, ó. Abrir livro na página 75. Tá bom. Beatriz. Bom dia pra quem tá chegando agora. Bom dia. Quem foi chegando agora? Maria Júlia. Maria Júlia Costa. A Yasmin Costa. A Yasmin Costa. Vamos lá. Lembrando, pessoal, pegar o livro de vocês, certo? E colocar na página 75, por gentileza. Beatriz Franco. Certo? Ó, pessoal que tá chegando agora... Bom dia, Yasmin. A gente tá trabalhando a unidade 2 do nosso livro didático, certo? E nessa parte, a gente vai estudar sobre os substantivos e os adjetivos, certo? Só que agora a gente vai focar nessa aula sobre os substantivos, que é o que vocês estão vendo aqui na página 75, ó. Pra que vocês acompanhem, certo? Ó, página 75. A gente tá vendo essa tabelinha aqui sobre a classificação dos substantivos, certo? Pro pessoal que chegou agora, a gente já deu uma lida sobre os substantivos comum, próprio, coletivo, simples, composto, primitivo, derivado, concreto, certo? Então, vamos lá, rapidinho, recapitulando pra aqueles que chegaram agora. Vamos lá, acompanhando. O substantivo comum é aquele que vai dar nome de seres de uma espécie em geral, dos lugares, as ações, as qualidades, os sentimentos, certo? Página 75, Bia, certo? Olhe no chatzinho aqui, ó, página 75. Ó, é essa página aqui, ó, certo? Exemplo, peixe, país, saudade, bonita, blusa, estojo, certo? Só um substantivo comum. O próprio é aquele que vai determinar nomes determinados, certo? Que vai distinguir de outros. E sempre escrito com letra maiúscula. Exemplo, nome de pessoas, certo? Nome de lugares, certo? O coletivo é aquele que vai indicar um conjunto de seres ou de coisas da mesma espécie. Exemplo, se eu disser constelação, é o coletivo de quê? De estrelas, certo? Os substantivos simples são aqueles que são formados por uma só palavra, certo? Cabeça, medo, marte, enfim, palavras que só são uma palavra. O composto é aqueles que são formados por mais de uma palavra, certo? Plano alto, que é a junção de plano mais alto. A gente fez uma aglutinação e plano alto, certo? Quebra cabeça, fim de semana, certo? São palavras que são formadas por mais de uma palavra, certo? Os substantivos primitivos são aqueles que não derivam de nenhuma outra palavra. São aqueles que vão servir para a formação de outras palavras, certo? Com o livro, flor, peixe, grito, certo? Já o derivado é justamente o que vai derivar de uma outra palavra já existente, certo? De livro, livraria, de flor, alguém pode me dizer um? Um derivado para a palavra flor. O quê? Oi? O quê? Um derivado para a palavra flor. Livro pode ser livraria. E de flor? Ah, um derivado. Para a flor, alguém? Floricultura, florista, certo? Pessoal, lembrando que é muito importante a participação de vocês durante a aula, certo? Por mais que você não queira ligar a sua câmera, né? Mas que vocês participem durante a aula, certo? A participação, ela está contando muito nesse período também, certo? Então, vamos continuar aqui. O concreto é aquele que vai nomear seres de existência própria, seja do mundo real ou do mundo imaginário, certo? Areia, manteiga, vendaval, sereia, certo? E o abstrato, abstrato, perdão, é aquele que vai nomear seres de existências dependentes, como os sentimentos, os estados, as ideias. Como assim seres de existência dependentes? Porque ele vai precisar de uma outra coisa para poder existir, certo? Alguma dúvida até agora? Certo, pessoal, vou fazer assim, ó. Vou dando alguns exemplos aqui, alguma classificação de substantivo, e eu vou pedir que vocês no chat, certo? No chat mesmo escrevam uma palavra. Eu quero que todo mundo agora me dê um exemplo de substantivo próprio. Todo mundo fale ou escreva no chat. Estão me ouvindo? Oi, mãe, que é o substantivo próprio? Emanuel, amor. Emanuel? Ereti. Ô, meu bem, a gente acabou de explicar, certo? O substantivo próprio é aquele que vai nomear um ser determinado, que pode ser o nome de uma pessoa, pode ser o nome de um lugar, certo? E essas palavras, elas sempre vão escritas em letra maiúscula. Exemplo, o seu nome, Emanuel, é um substantivo próprio, certo? Pronto, os meninos estão colocando, ó. João, Gardênia, Messejana, Letícia, Carla, certo? Então, o substantivo próprio é o que a gente vai dar nome aos lugares, certo? Seja uma parte do continente, seja um bairro, seja um país, um estado, o nome de uma pessoa, o nome próprio do seu bicho de estimação, certo? Alguma dúvida ainda, Emanuel? Você entendeu? Emanuel? Que foi, tia? Agora, eu pedi que cada um me desse um exemplo de substantivo próprio, me diga algum nome próprio. Brasil, muito bem, Brasil é o nome próprio, porque é o nome de um país, certo? É de um nome determinado, de um ser determinado, tá, Emanuel? Certo? Comum é aquele que são o nome de seres em geral, certo? E o próprio são aqueles nomes determinados, que vai ser o nome de pessoas, certo? O nome de lugares, certo? Agora, me dê um exemplo de palavra primitiva. Palavra primitiva é aquela que não vai derivar de nenhuma outra palavra, certo? Ela vai dar origem a novas palavras. Exemplo, livro, porque de livro eu posso fazer livraria, certo? Casa, eu posso derivar essa palavra para casinha, pé, outras palavras. Casa, exemplo de palavras primitivas, substantivo primitivo. Pode ser caro, tia? Carro, pode, carro é um substantivo primitivo, muito bem. Carro, porque a gente pode derivar de carroça, certo? Lia, ó, o fogão, ela é uma palavra derivada, porque vai derivar de fogo, tá? O fogo é um substantivo primitivo. O fogão já vai ser um derivado dessa palavra fogo, certo? Certo? Pronto. Isso, moto, lápis. Que a gente pode fazer de lapiseira, certo? Muito bem. Agora, eu quero que vocês me deem um exemplo de substantivo abstrato. O abstrato pode ser o nome de um sentimento, de um estado, de uma ação, de uma ideia, certo? Saudade. Saudade é um sentimento, saudade é um sentimento, certo? Correr, muito bem. A dor, muito bem. Pode ser uma ação. É por isso que são seres que eles são de existência dependente. Como assim? Eles vão depender de alguma coisa. Exemplo, o ato de correr. Eu consigo pegar no correr? Não, certo? Eu preciso de uma pessoa exercendo a ação de correr, certo? O carinho, entendeu? O carinho, eu preciso do toque, eu preciso de uma outra pessoa, de um outro ser pra ter esse toque, certo? A beleza. A beleza por si só, quem é a beleza? Ela vai precisar relacionar alguma coisa. É uma beleza referente a uma pessoa, que eu tô dizendo que é uma pessoa bonita, é uma vista que é bonita, que tem uma beleza, certo? A esperança, o amor é o sentimento abstrato, certo? A gente não consegue de fato pegar o amor, ele não existe por si só, assim, entenderam? Alguma dúvida? Não, 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 não. Não, não, né? Certo, eu vou passar aqui. Pera aí, só um minuto. Eu não botei a presença aqui do Emmanuel, Emmanuel Pereira. Deixa eu ver se quem chegou agora, eu não dei a presença. Vamos olhar aqui rapidinho. Adley Lima. Pessoal, vamos falando presença, certo? Vamos falando presente aí. Adley. Presente. Javi. Presente. Yasmin Moreira. Presente. Lia Maia. Presente. Lia Bárbara. Presente. Maria Júlia Costa. Yasmin Costa. Beatriz Franco. E Emmanuel Pereira, que tá aqui presente. Eu deixei de chamar o nome de ninguém, não, né? Não, 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 né? Então, vamos lá. Passem o livro para a página 76, tá? Livro, página 76, por gentileza. Tá bem. Bom, a gente vai ver sobre as flexões dos substantivos, certo? Então, os substantivos, eles podem ser modificados para indicar o gênero, certo? Que é para dizer se é feminino ou se é masculino, o número para dizer a quantidade, certo? Bom dia, lady. Certo? E do grau, que é em relação ao tamanho dos seres que vão ser nomeados, certo? Então, essas possibilidades é o que a gente vai chamar de flexões do substantivo, certo? É quando a gente vai adaptar esse substantivo para o sentido que eu quiser. Exemplo, que a gente vai ver aqui, ó. A flexão de gênero, certo? É quando o substantivo, ele pode expressar o gênero a que as palavras pertencem, se é masculino ou se é feminino. Exemplo, juiz é o masculino, juíza é feminino, cidadão masculino e cidadã feminino, certo? É quando vai ter essa adaptação, certo? Então, ó, acompanha aqui na página 76. Ó, atenção, porém, não há correspondência entre gênero e sexo. No trecho de O Hobbit, por exemplo, que é o primeiro texto da nossa unidade, certo? É o primeiro texto da unidade 2, há o substantivo homens. E no texto, ele indica a raça humana em geral. Quando a gente fala os homens da Terra, não necessariamente a gente está falando do homem, o homem em si. Mas a gente está falando de toda essa junção, tanto mulheres quanto homens. A gente está falando sobre a humanidade, certo? Quando a gente fala os homens, certo? Por isso que no texto, ele escreveu homens com H maiúsculo, certo? Porque ele vai incluir justamente tanto pessoas do sexo masculino como pessoas do sexo feminino, certo? Então, muitos substantivos, eles apresentam uma forma para o masculino e outra para o feminino. Isso é como a gente vai chamar de biforme. Quando eu falar substantivos, biforme é quando esse substantivo vai ter adaptação tanto para o masculino, tanto para o feminino. Então, vamos acompanhar aqui, exemplo, a atriz, o ator, a menina e o menino, certo? Mulher, o homem, o pai e a mãe, certo? Então, biformes, certo? É quando a gente vai ter adaptação para os dois gêneros, certo? Outros, eles vão apresentar apenas uma forma, tanto para o masculino, tanto para o feminino, que é eles que a gente vai chamar de substantivo uniforme, certo? Lembrando, o substantivo biforme é quando a gente vai ter adaptação tanto para o feminino quanto o masculino. Se eu disser qual é o feminino de padrinho, alguém? Madrinha. Ó, madrinha, muito bem. Se eu disser o feminino de mãe. Pai. De pai e mãe, certo? Então, percebam que o biforme é quando vai ter essa adaptação. Você vai substituir a palavra tanto para o masculino, tanto para o feminino. Se eu disser garoto, vai ter a garota, certo? Se eu disser o menino, vai ter a menina. Agora, quando a gente vai tratar de substantivos uni, ó, bi, lembrando, dois, uni, uni, uniforme, é quando não vai ter essa variação, certo? Só que de uniforme, a gente vai dividir ele em três partes, certo? A gente vai ter os uniformes, eles podem ser sobrecomuns, eles podem ser comuns de dois gêneros e eles podem ser epicenos. O que é isso? Quando ele for sobrecomum, é quando... Perdão, pessoal. Sobrecomuns tem um gênero e nomeiam pessoas tanto do sexo feminino quanto do sexo masculino. Exemplo, a criança pode ser um garotinho aqui de seis anos, mas eu vou chamar ele de quê? Ah, essa criança, eu não vou dizer isso, criança, não tenho adaptação para isso. Essa criança, é a criança, certo? A criança, tanto vai ser se a criança é um menino ou é uma menina, certo? Se eu disser a testemunha, certo? A testemunha pode ser uma pessoa tanto do gênero masculino quanto do gênero feminino, certo? Do mesmo jeito que o indivíduo, certo? Alguma dúvida sobre essa parte dos sobrecomuns? Não. Não. Certo. Lembrando, tá? Sobrecomum é quando ele vai nomear o substantivo, ele vai ser tanto para o feminino quanto para o masculino, certo? Então, a criança, lembrando que se eu disser qual é o masculino de a criança, vai ter? Não, não vai ter. O quê? Se eu disser o masculino de criança, existe a palavra? Não. 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 Certo? Justamente, a criança vai ser para determinar tanto um garoto quanto uma garota, certo? O que é o substantivo uniforme comuns de dois gêneros? O que é o comum de dois gêneros? É aquela que, embora elas não mudem a forma, a gente pode indicar o gênero a que pertence usando um artigo. Pode ser um artigo definido, ó, a, ós e as. E pode ser um artigo indefinido, um, uma, uns, umas. Exemplo, pode ser o dentista e a dentista, certo? Lembrando que a diferença é que no sobrecomum não vai existir esse artigo para fazer a diferença, certo? É a criança. A criança é para os dois. Agora, dentista. Dentista a gente vai identificar se é feminino ou se é masculino usando o artigo. O dentista, a dentista, certo? É seu cliente, sua cliente, um estudante, uma estudante, esse equilibrista, esta equilibrista, certo? E os epicêneros, epicêneros, eles têm um só gênero para nomear animais de ambos sexos, certo? Determinado pelas palavras macho e fêmea. Então, os epicêneros é quando a gente vai determinar para animais. Só que a gente vai utilizar sempre macho e fêmea. Exemplo, onça. Onça, eu vou dizer a onça macho ou a onça fêmea, certo? Do mesmo jeito que jacaré, certo? É o jacaré macho ou o jacaré fêmea, certo? O jacaré, não é a jacaré, certo? O jacaré, certo? Alguma dúvida sobre essa parte, pessoal? Querem que eu repita algum outro ponto? Ah, então, os uniformes são aqueles que mudam de acordo com os gêneros. Os uniformes podem ser o sobrecomum, os comuns de dois gêneros e gêneros. Perfeito, Ravi. Isso mesmo, certo? Vamos aqui. Se eu disser... Rapidinho aqui. Deixa eu procurar aqui. Se eu disser... Adley. Está me ouvindo, Adley? Sim. Qual é o feminino de ator? Atriz. Atriz. Atriz, certo? Maria Júlia, está me ouvindo? Qual é o masculino de cantora? Cantor. Cantor, certo? Isso que a gente está trabalhando, isso que eu falei, são sobre os biformes, certo? Que vai existir adaptação para o feminino e para o masculino. Emmanuel, está me ouvindo? Emmanuel, você está me ouvindo? Está na aula? Estou, tia. Oi, Emmanuel. Você pode me dizer qual é o feminino de juiz? Juíza? Juíza. Muito bem. Certo? Essa é a flexão de gênero de biforme, que a gente vai ter adaptação para o feminino e para o masculino. Agora, quando a gente vai trabalhar uniforme, é quando vai ter apenas uma variação para os dois gêneros, certo? Se eu disser... Lia Bárbara, está me ouvindo? Sim. Qual é o masculino de criança? Não tem. Não tem. Qual é o masculino de criança? Muito bem, Lia. Certo? Vai ser a criança, independente se vai ser um garoto ou uma garota. Certo? Lia, está me ouvindo? Qual é o feminino de... Qual é o feminino de... Ou a estudante? A estudante. A estudante. Muito bem. Certo? Essa vai ser a variação do comuns de dois gêneros, quando a gente vai fazer a adaptação só do artigo que vem antes dele, certo? Do artigo ou do pronome, no caso. Do pronome demonstrativo também, como esse, este, aquela, certo? E se eu disser... Yasmin Moreira, está me ouvindo? Sim. Sim. Qual é o feminino de a onça? Agora a tia não especificou. O quê? A onça fêmea. Oi? A tia era para ter falado... A tia era para ter falado... A onça má. Muito bem, Yasmin. Isso mesmo. Isso mesmo, certo? Eu preciso sempre deixar claro se é macho ou se é fêmea, certo? Se eu disser a onça macho, o feminino vai ser a onça fêmea, certo? Muito bem, Yasmin. Pela observação. Certo? Agora, ó, vão, peguem o livro de vocês e vão lá para a página 77, certo? Todo mundo na página 77 para acompanhar. Certo. Então vamos lá. Em relação a número, a gente viu sobre gênero, né? Que é a parte masculino e feminino. A gente vai ver sobre flexão de número, certo? Então, no português... Acompanha aí lá em cima. No português, a característica de mais de um, ou seja, o plural, geralmente é expressa pelo acréscimo do S no final, certo? No entanto, dependendo da determinação da palavra, perdão, no singular, essa regra pode variar. Observem aqui a tabela. Ó, a gente vai ter, ó, substantivos no singular que terminam com R ou com Z, certo? Com S aqui, exemplo. Quando são monossílabos ou oxítonos, né? Que tem a última sílaba pronunciada com mais intensidade, a fórmula do plural é do acréscimo do ES. Exemplo, terminou... Qual é o plural de flor? Flores. Flores. Então, terminou com R, a gente vai acrescentar o E e o S, certo? Se eu disser, qual é o plural de rapaz? Rapazes. Rapazes, certo? Então, terminou com R ou terminou com Z, a gente vai fazer o acréscimo do ES, certo? Ó, peraí, rapidinho. Deixa eu só mostrar aqui uma coisa a vocês. É... Acho que vocês não devem estar vendo. Vocês estão vendo isso na tela não, né? Opa, opa. Bom dia, Maria Eduarda. Tudo bem? Sim, sim. Deixa eu só aqui, Maria Eduarda. Vamos lá. Deixa eu só apresentar aqui minha tela pra vocês. Só um momento, tá, meninos? Pronto, ó. Estão vendo? Isso aqui é a página? Sim. Estão vendo, né? Sim, sim. Dá pra ver, dá pra ver. Pronto, isso é o que a gente acabou de ver. Pronto, vou mostrar essa pra que vocês... Veja, é... Maria Eduarda, a gente tá usando a página 77 do livro, tá? Isso aqui que você tá vendo, ó, é a página 77, tá, ó? Então, tá todo mundo vendo essa página? Sim. Sim. Então, estão vendo aqui, ó. Quando terminar com R ou com Z, a gente vai acrescentar o quê? O ES. Exemplo, nariz. Narizes. É... É... Nariz. Virou narizes. Flor. Virou flores. Certo? Exemplo. Deus. Terminou com S também, né? Vai ser deuses. Certo? Lembrando que ônibus e lápis, eles têm o plural? Não tem palavra específico. Não tem palavra específico. Isso. A gente só vai determinar com os artigos aqui, ó. Vai ser os ônibus. Ônibus por si só, não vai ter um plural pra essa palavra, certo? O que vai fazer a diferença é justamente o artigo que vem antes, ó. Os ônibus. Os lápis, certo? Elas ficam invariáveis, certo? E as palavras que terminam em ã? A maioria vai mudar para ã ou para ãs. Exemplo. Colchão. Colchões. Portão. Portões. Certo? Algumas vão acrescentar somente o S. Cristão. Cristãos. Benção. Bençãos. Certo? E outros vão fazer o plural em ãs. Certo? Pão. Pães. Alemão. Alemães. Certo? E as palavras que terminam com A-L, E-L, O-L ou U-L? A gente vai trocar o L por I-S. Certo? Exceções. Mal. Males. Consul. Consules. Certo? Se eu disser o plural de canal, qual é? Canais. O plural de papel. Papéis. Papéis. O plural de varal. Varais. Varais. Isso. Os varais. Certo? É... Os que terminam com I-L, quando são oxítonos. Oxítonos é quando a última sílaba da palavra tem a terminação mais forte. Certo? A gente vai trocar o I-L por I-S. Exemplo. Fuzil. Vai ficar fuzis. Certo? O míssil. Vai ficar mísseis. Réptil. Répteis. Certo? E aquelas que terminam com M, a gente vai substituir por N-S. Exemplo. Homem. Armazém. Homens. Armazém. Armazéns. 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 Certo? Ou ifnens. Que é muito mais difícil a gente usar. A gente utiliza muito mais ifens do que ifenes. Certo? Mas as duas formas, de qualquer forma, vai estar certo. Certo? Agora a parte de flexão de grau. Ainda na página 77. Certo? A flexão de grau, pessoal, é quando a gente vai indicar aqui, ó, variação nos substantivos para designar o tamanho dos seres, por exemplo, nariz é o grau normal, narigão é o aumentativo e narizinho o grau no diminutivo, certo? Quando a gente fala flexão de grau, é quando a gente vai falar sobre o tamanho dos seres. Se está no tamanho normal, que é o grau normal, no diminutivo, que é no tamanho menor, ou no aumentativo, certo? Exemplo. É possível indicar o tamanho dos seres de duas formas. Ou acrescentando ao substantivo a terminação ão de grau aumentativo e ão no grau aumentativo. Exemplo. Casarão e amiguinhos. Ou acrescentando ao substantivo uma palavra que indique aumento ou diminuição. Exemplo. Pequenas canoas ou grandes canoas, certo? Aí aqui, ó, já na página 78, certo? Aqui, ó, já na página 78, a gente vai ter aqui, ó, outras terminações são possíveis, além do ão e do ão para indicar o aumentativo ou diminutivo, tá? Ó, observem aqui a tabela. A gente vai ter o aumentativo. Se eu disser qual é o aumentativo de boca? Boca. Boca. Boca, certo? O aumentativo de festa? Se gostar. Se gostar. Festança, certo? O aumentativo de corpo? Corpão. Corpãozinho. Corpãozinho, certo? A gente tem o costume mesmo, certo? Acaba virando um vício de linguagem. Vício de linguagem é aquela que se perde no meio das palavras. A gente utiliza muito corpão como se fosse para designar o aumentativo da palavra corpo. Mas está errado. Corpão não existe. Eita, aquela menina tem um corpão. Não. O certo é corpanzil, certo? Vamos tirar do nosso vocabulário a palavra corpão, certo? Porque isso acabou já virando um vício de linguagem. Se eu pedir qual é o diminutivo de chuva? Chuvinha. Chuvisco. Certo? Chuvinha não existe. O diminutivo de chuva é chuvisco. Certo? Acompanhe aqui na tela, pessoal. Qualquer dúvida, acompanhe tanto aqui na tela onde eu estou mostrando para vocês, quanto na página 78, certo? Qual é o diminutivo de caixa? Caixante. De papel. 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 Isso. A gente fala muito. Ah, é aquele papelzinho. Pega ali aquele papelzinho, certo? A gente fala muito no nosso dia a dia isso. Do mesmo jeito que corpão, do mesmo jeito que chuvinha. Não, menina. Foi só uma chuvinha. Só que a gente tem que perceber que, de acordo com a norma oculta da língua portuguesa, essa variação vai estar errada. Certo? O diminutivo de papel é papeluxo, certo? Não é papelzinho, como a gente chama no nosso dia a dia. Certo, pessoal? Pessoal, é rapidinho aqui. Deixa eu só olhar uma coisa. Ah, não. Fechei a agenda do sexto ano. Então, vamos lá. Pessoal, para casa, eu passei a página 79 e a página 80, certo? Deixa eu voltar aqui para a nossa aula. Ó, lembrando que para casa, eu passei, ó, página 79 e a página 80, certo? Tá bem. Tá bem. Isso, somente resposta, certo? Eu não vou cobrar que você faça a pergunta no caderno. A não ser que, de fato, você queira fazer, certo? Mas, eu não vou... Lembra que eu não cobro isso. Eu quero somente resposta. Lembrando que vocês têm que colocar a data. Lembra que é o que eu sempre cobro nas atividades. É que elas tenham a data e a página do livro, certo? A atividade do livro, página 79. Coloca no cantinho a data, certo? Porque na hora que você tirar a foto, eu preciso ver, ó. Essa aqui é a atividade. É do dia tal e da página tal, certo? A gente vai ter que mandar para a senhora. Isso, vai mandar lá no Google Classroom, certo? Vai tirar a foto. E, pessoal, lembrando, tirem uma foto legível, certo? Uma foto que tenha uma boa qualidade, assim, para que não seja uma foto muito borrada. Perdão. Ou uma foto sem muito foco, certo? Porque eu preciso ler as questões, certo? Pessoal, a gente vai encerrar a nossa aula por aqui, certo? Lembrando que qualquer dúvida que surgir, me mande mensagem lá no Google Classroom, tá? Tipo, Tia Vitória, Vitória, eu não entendi isso. Pode me explicar de novo? Posso explicar sim, certo? Esse periodozinho aqui da tarde, me mandem durante a manhã, não que eu vou estar durante as aulas aqui ao vivo, certo? Mas durante a tarde, quando vocês forem fazer a atividade, me mandem uma mensagem se tiverem dúvida, certo? Depois a gente vai voltar para comentar as questões, certo? E para tirar alguma duvidazinha, não mais, certo? Então, alguém ia falar alguma coisa? Ah, certo. Eu já, Tia Senhora, tá melhor? Sim, eu tô bem melhor. Ainda tô com o restinho da gripe aqui pra me recuperar, mas tô bem melhor, tá? Lembrando que eu fiz o teste do Covid, graças a Deus deu negativo, certo? De fato, é só uma gripe mesmo. Por conta dessa mudança da temperatura, certo? Do tempo de que uma hora chove, Fortaleza, é sempre nessa indecisão. E pra quem tem alergias, no meu caso, que eu tenho rinite, sinusite, também é bem difícil, certo? Mas, felizmente, é só uma gripe mesmo, certo? No mais, me mandem uma mensagenzinha lá no Google Classroom, certo? Na hora de fazer a atividade, se tiver alguma dúvida. No mais, até a nossa próxima aula, certo? Tchau, tchau, até a próxima aula, lembrem de beber muita água, certo? E se cuidem. Tchau, tchau. O verão caminhão. O verão caminhão. Tchau.